Primeiro dia como iniciante, tem certeza que você quer fazer isto? Ser professor? Ser professora? Olha só, é um pouco assustador, você não acha? Você não vê as notícias? Você não vê tudo que é falado na internet? Não tinha, de repente, nada melhor para você fazer? Tem certeza? De repente você sonha em dar uma boa aula do jeito que está? Bom, a maioria destas frases que você ouviu aqui, você provavelmente já ouviu ou vai ouvir se você quer ser professor. Então, professor iniciante, talvez você nem imagina que a inveja é muito latente nesta profissão. Sim, prepare-se porque se você pensa em ser um bom professor, um professor diferenciado, pensa em dar uma boa aula, pode ter certeza de uma coisa. Você vai acabar chamando a atenção e vai se deparar com muitos, mas muitos professores invejosos. Daquele tipo que vai criticar você porque simplesmente você tentou fazer algo diferente. Ou muitas vezes são aqueles professores que vão deixar o seu dia mais pesado. Sabe aquela coisa assim que você sente um peso? Pois é, aquela coisa que talvez você tenha que carregar, sabe? Bom, principalmente quando você entra na sala dos professores. É um ambiente que geralmente eu falo se você é novo, se você é iniciante, para você evitar. Porque, na verdade, quando você é iniciante e quer fazer algo diferente, acontece o seguinte. Quando você entra, a conversa para. Quando você sai, a conversa começa. Como eu falei, se você vai dar uma boa aula, isto acaba sendo divulgado pelos próprios alunos. As turmas começam a falar. É algo diferente. E isso, é claro, mexe com o cotidiano daqueles que estão acostumados a não fazer nada. Na verdade, nem seria o cotidiano. Seria o estado de inércia. Aquela coisa que está bom assim, vamos deixar assim, está legal assim, que alguns professores têm. Certo? Seria o comodismo, sabe? Se na sala dos professores tiver sofá, bom, é lá que vai estar os comodistas, tá? Aqueles que estão sempre estarrados no sofá, esperando que a aula acabe, certo? Então, se você fizer algo diferente, isso vai acabar, de alguma forma, gerando desconforto nesses professores. Então, é algo que você precisa realmente cuidar, tá? Cuidar de você, certo? Se você não faz o seu trabalho de professor apenas por dinheiro, mas é algo que é um dom seu, tome cuidado. Professor, professora, você que está iniciando, volta a falar para você. Também é importante. Cuidado para não ser contaminado. Sim, é muito comum, mas muito comum mesmo, você que está iniciando, testar muita coisa. Isso é bom para você. Só que muita coisa não vai sair da forma que você desejava. Isso também é comum, é normal. Mas, tudo é para o seu aprendizado, tudo é para o seu crescimento. Você, com certeza, como professor, você sabe disso, vai ter que se reciclar, remodelar, repensar, reestruturar. Vai ter que fazer muita coisa. Certo, só não deixe se abater. Eu costumo falar que perfeição é algo que se consegue sempre no nosso próximo objetivo, sabe? Quando você faz uma nova coisa, pois é, essa nova coisa vai ser perfeita. Mas, aprenda também a conviver com coisas que saem errado. Você é professor, você vai mostrar isso para os alunos. Nem sempre tudo vai sair 100%. Mas, é seu dever também ensinar que você sempre vai buscar o melhor. E, olha só, aproveite também para aprender com esses pontos negativos, certo? Escola, sua vida, professor, aprende o tempo todo. Inclusive, aprende com os colegas que são invejosos, tá? Aprende a não ser assim. Aprende que você pode melhorar. Então, analise conselhos, analise dicas, analise experiências que muitas vezes eles podem falar. Traga tudo o que for falado para a sua realidade, professor. Sabendo que você é diferente, certo? Você é diferente e como tal está ali ou aqui, se você preferir, para fazer diferença. Muitas coisas, olha só. Muitas coisas que me falaram que não daria certo, deu. Simplesmente porque era eu fazendo. Muitas atividades que me disseram assim, olha. Ah, é perda de tempo. Não faz isso, não. Mudou toda a sala de aula. Mudou minhas turmas. Então, eu aprendi que eu tenho que acreditar naquilo que eu me propus a fazer, certo? Então, está dada a dica. Se você vai entrar em sala de aula, saiba que você tem desafios, mas tudo vai acontecer à medida que você entregar, você ser o melhor professor que você pode ter, está certo? Então, se alguma coisa não sair da forma que você esperava, tranquilo. Você tem uma nova chance no outro dia. Uma outra turma, talvez, tá? Você sabe, tudo depende da análise da sua turma, da escola, de tudo o seu meio, da sua volta escolar, certo? Bom, analise tudo. Entenda que dar uma boa aula, tá? Depende, na verdade, de todo o contexto. Desta forma, professor, desta forma, professora, você com certeza vai ser disparado o professor mais querido, o mais requisitado nas turmas e volta a falar para você. Tome cuidado com a inveja. Isso vai acontecer, está certo? Aliás, professor, eu quero deixar para você uma frase muito boa. Lecionar para uma turma boa, qualquer professor leciona. Agora, para turmas difíceis, para turmas que são exigentes, só os bons professores. Pode ter certeza, se você tem o coração ardendo por ensinar, você tem tudo para ser um bom professor. Boas aulas e até o próximo vídeo. Boas aulas e até o próximo vídeo.